Música E aí abençoado do canal Todo Sítio, meu nome é André, prazer em ter vocês aqui conosco Estou aqui com alguns moranguinhos, certo? Esse morango é do Mini, é o menorzinho, né? Mas existe vários tipos de morango aí, né? Existe esse aí e existe um morango gigante também, né? Bom, o que aconteceu aqui? Eu comprei uma mudinha dessa daqui, ó Uma mudinha, certo? Foi pago ali no tempo, não lembro se foi R$8,00 ou já foi R$10,00, porque já é desse tamanho, né? Mas pode encontrar por menos A gente plantou com a semente e a gente não teve sucesso, certo? A gente plantava e era muito difícil germinar Então a gente decidiu comprar uma mudinha E de uma mudinha só, só uma mudinha A gente fez todas essas quantidades que tem aqui, ó Tudo isso aqui, certo? Deixa eu ver aqui e mostrar mais, ó Sobrou tanto? Sobrou não, né? É tanto que a gente já colocou aqui, ó Porque já não tinha mais garrafa petra Aqui, certo? Dá pra fazer muita muda de morango Muita muda mesmo Com apenas uma plantinha, com apenas uma mudinha Foi feito tudo isso E elas aqui, ó Já estão cheias de estolão de novo Pra fazer já o triplo do que tem aqui Tem muitos pezinhos aqui Muitos pezinhos mesmo Bastante E todos eles estão com estolão Por que eles estão com estolão? Porque eu quero ainda fazer mais muda, né? Tá? Depois eu vou tentar fazer num canto aí Vou ver se coloco num cano Fazer um negócio grande mesmo com morango Então eu tô só na produção de muda Quando você quiser ter só o morango Então assim que nascer Vamos supor aqui, ó Nasceu aqui Ah, aqui já tá sem estolão Mas quando eles estiverem com um moranguinho assim Tudo nascendo E os estolão estiverem saindo Então você corta Porque ou você tem as mudas Ou você tem morango Se você deixar os estolão Os morangos não vão desenvolver bem Então você sempre tira os estolão Se você quiser ter só o morango Mas se você quiser ter muda Que foi o meu caso aqui Eu queria só mais ter muda Então você vai deixar Vai deixar aqui, ó Ela vai dar bastante Essa aqui é a quantidade já de estolão que tem, ó Tem uma Duas Três Quatro Cadê o outro? Cinco, seis Só num pézinho Isso aqui já tem mais seis mudas Já posso fazer mais seis mudas Entendeu? Então é a quantidade de pé que eu tenho aqui Tá tudo atumultuado É tudo junto Então como foi que eu fiz? Dessa mudinha aqui Eu tirei um estolãozinho Um não, né? Vários, né? Eu vou fazer um Pra vocês verem como foi que eu fiz, né? Eu vou pegar uma garrafinha pet Fiz uns furinhos aqui embaixo Não vou colocar nada assim De brita Areia Pra fazer uma boa escoação não Porque Foi o que deu certo aqui Não precisou de nada disso Então eu sei que é legal fazer e tal Mas no meu caso Não precisou Deu certo aqui Deu certo aqui Obtive sucesso Só colocando a terra mesmo Então Eu agora vou lá Vamos lá encher, né? Com a nossa terrinha Pronto Essa terrinha aqui, ó É a terra aqui do sítio mesmo Com o resto de folhas aqui, ó Tudo folhas mesmo A gente junta as folhas num canto, né? Elas vão ficando Ressecando Vão ficando assim, ó E com um pouquinho de nada De esterco de galinha Porque não pode ficar muito forte não Como ela é só pra criar uma mudinha, né? Então não pode ser muito forte não Então aqui é só Areia mesmo Encher ela aqui Deixar ela muito forte E vai matar a sua mudinha Porque Ela tá novinha, né? Tá crescendo ali Não Necessita de tanto adubo Uma coisa muito forte Ó, essa vai até com Com o gogão, né? Com o goguinho É bom Pronto Aqui tá bom Certo? Agora vamos pra lá Pra nossa mudinha Pronto, pessoal Foi enchido aqui, né? Então, ó Vou pegar Algum dessas daqui Tem bastante, né? Tem bastante É, eu vou fazer uma garrafa Certo que vai ser feito mais, né? Mas eu só vou fazer uma garrafa aqui Pra o vitamina não ficar muito grande Eu vou pegar uma dessa daqui, ó Aqui eu já posso fazer duas Essa aqui E aqui na ponta Só que essa da ponta tá muito novinha Eu vou deixar ela já criar mais uma raminha, né? Que ela vai enraizar Deixar a raminha Pegar uma raizinha, né? Ela vai enraizar sozinha aqui mesmo Sem botar na terra Ela já enraiza Aí eu prefiro deixar assim Já ficar com as raizinhas Pra ficar mais seguro, né? Então eu coloco ela aqui, ó Não corto não ela aqui, não Tá aqui na garrafa principal Deixa eu chutar mais pra cá Pra você dar pra ver, né? Tá aqui, ó Na garrafa principal Não corto ela Eu só faço colocar ela aqui, ó Faço um buraquinho assim Um pouquinho de nada Coloco ela E pronto Ela já tá com raiz Certo? Mas pra garantir Que ela vai ficar uma planta forte Eu vou deixar a conexão da principal Pra ela Por 10 dias Ela vai ficar aqui nessa terra aqui Por 10 dias Depois de 10 dias Eu vou pegar a tesoura E vou cortar aqui, ó Nesse meinho aqui, ó Você vai ver que Desse talo aqui pra esse Tem uma divisão aqui Não sei se consegue dar pra pegar aí, né? Talvez não dê Porque tá escuro Mas tem uma divisão bem aqui no meio Então depois de 10 dias Eu venho aqui, ó E corto aqui no meio Certinho Eu não vou cortar agora Porque eu acabei de colocar, né? Então depois de 10 dias Eu corto E já posso deixar aqui Ela à vontade Essa outra aqui Depois de 10 dias Mais ou menos Essa aqui já vai estar melhorzinho também Então já vou botar em outra garrafa E assim vai O ciclo vai E você vai fazendo bastante garrafa mesmo E vai ser um negócio quase infinito Não vai ter sentido Você vai fazer muita muro de morango E exportar pra todo o Brasil, né? Bom, pessoal Então o vídeo foi esse aí Foi um vídeo rapidinho É uma dica aí de morango Que deu certo pra mim Você pode estar comprando sementes Aquelas de saquinho E não estar tendo sucesso Como eu também não tive Então a melhor forma É a mudinha Que é bem mais rápida A de saquinho demora bastante Então a de mudinha É processo garantido Praticamente é garantido Então foi esse o sucesso que eu tive Então o vídeo é esse, pessoal Se inscrevam no canal Deixem o like Fiquem todos com Deus Siga a gente no Instagram E vamos comer morango Aliás, eu vou comer até um, né? Olha Hum... Rapaz, é um pecado, né? A gente queria tirar assim, né? Mas é gostosinho Então é isso aí, pessoal Fui e fica aí com os moranguinhos Fui e fica aí